Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar, pois no Band Motores de hoje, vamos ver que a Montana amplia o leque no mercado das picapes. Em Goiás, os destaques do brasileiro de rali velocidade. O polo que chega para ocupar o lugar do vencedor gol. Campeão de vendas nos Estados Unidos, o Bolt prepara o avanço dos elétricos da Chevrolet no Brasil. Sedão importado usado? Veja, dica dos especialistas! Os vencedores da abertura do gaúcho de automobilismo. A tecnologia da eletrificação presente no Audi Q5. Colocou tudo isso no Band Motores que já está no ar. Meus campeões, lembram que quando a GM apresentou a nova picape Chevrolet Montana, nós fizemos uma matéria saindo de dentro da caçamba. Pois é, hoje vamos entender um pouco mais deste conceito da caçamba da nova Montana. A começar pela linha de acessórios oferecidos. São 20 opções deste chamado multiboard. Esse conceito multiboard. Que são várias espécies de prateleiras, várias repartições para não deixar objetos soltos dentro da caçamba. Então, é uma forma de acomodar toda a carga em compartimentos específicos. Muito interessante, bem bacana mesmo. Além do que, a GM também fala de que a caçamba da Montana é uma das mais... Que tem a melhor vedação contra pó e contra água. Então, também ela coloca a caçamba como um grande porta-malas. Então, é um dos diferenciais, uma das atrações da nova picape Montana. Está aqui, na parte de trás, na caçamba. Aqui tem outro detalhe, olha só. São duas possibilidades de capota, tá? A tradicional capota marítima, que inclusive tem as barras aqui, ó, integradas à capota. Que é também uma coisa diferente do que é o tradicional. E tem a capota rígida elétrica, inclusive que você pode acionar a abertura e o fechamento dessa capota rígida elétrica com um controle remoto. Então, já que estamos falando de picapes, a nova Chevrolet Montana vem dando uma agitada nesse segmento, especialmente nessa parte da caçamba. Então, o multiboard é uma das atrações dessa caçamba, que tem capacidade para 874 litros de bagagem nessa caçamba. Pois no design, a nova Chevrolet Montana apresenta um design moderno, jovial, seguindo a linha global, né, da nova imagem global da Chevrolet. A parte frontal aqui, com o conjunto óptico dividido em duas partes. A parte superior, o DRL, parte inferior faróis. Uma grade mais robusta, mais imponente, tradicional, né, gravatinha dourada no design. Ela que tem um tamanho de 4,72 metros. Então, uma picape média compacta, tá? Lateralmente, tem uma linha de cintura mais elevada, que auxilia na robustez do veículo. Rodas desenhos visíveis, 17 polegadas, sangue de fôlego, barras longitudinais. Tudo para mostrar modernidade e robustez na nova Montana. Internamente, a picape Montana segue já o padrão conhecido da marca Chevrolet. Seguindo os conceitos do automóvel Onix, do SUV Tracker, o volante, volante conhecido, né, com multifunções. Um painel também já conhecido, presente no Tracker. Aqui, uma tela multimídia, né, com vários sistemas que você pode conectar aqui. Inclusive, falar em conectividade Apple CarPlay, Android Auto, né, Wi-Fi, que é interessantíssimo. É já uma tradição dentro dos veículos Chevrolet. Então, o sistema OnStar também, ó, bacana, que você pode acionar aqui, pode acionar no próprio painel. ar-condicionado digital. Quando a gente vê aqui um câmbio, o câmbio automático de seis velocidades. Debaixo do capô tem um motor já conhecido, já presente, por exemplo, né, no SUV Tracker. 1.2, turbo flex, 133 cavalos de potência, que permite, sim, um desempenho interessante. A picape Montana, tendo como uma das grandes características a economia de combustível. Segundo o Inmetro, ele, a Montana faz na estrada cerca de 13,6 quilômetros por litro. Mas já tem pessoas que estão, né, divulgando que já fizeram 17, até 18 quilômetros por litro com a nova picape Montana. Claro que aí depende muito, né, de a tocada, da dirigibilidade de cada motorista. Mas é um motor que, se não é um dos mais potentes, né, se não é um dos motores de grande desempenho, mas é um motor que privilegia bastante a economia de combustível. E o interior, então, funcional, nada de muito exagero de requinte, mas funcional. Carregador de celular por indução. O que eu não gostei muito é esse sistema de compartimento de água, garrafas d'água, enfim. Ele fica muito solto aqui, ele tinha que ter os suportes internos aqui no compartimento para fixar melhor a garrafa d'água. Elas ficam muito soltas e conforme você está andando com o carro, elas ficam batendo de um lado para o outro. Então, acho que nesse detalhe merecia, né, algo melhor aqui, para justamente ter uma fixação melhor aqui das garrafas d'água. Partida por botão, tem a chave presencial, ar-condicionado digital. Então, bancos em couro também, outra característica, né, outro destaque da picape montana. Curtiram esta matéria sobre a nova picape Chevrolet Montana? Pois esta e muitas outras, vocês podem acompanhar em nossos canais no YouTube. Band Motores e Olá Campeões, faça sua inscrição. E a marca sul-coreana Hyundai está comemorando as conquistas do seu automóvel Ioniq 6. O sedão médio elétrico da montadora ganhou em 3 das 6 categorias da eleição do carro mundial do ano. Esta foi a segunda vez consecutiva em que um produto da Hyundai conseguiu essa façanha. Já que no ano passado, o irmão Ioniq 5 também venceu 3 das 6 premiações da votação. Pois o Ioniq 6 venceu na categoria geral como o melhor carro global do ano, além de ser eleito na categoria de veículo elétrico e também o de melhor projeto de estilo. E o Estado de Goiás foi o palco da abertura do Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade. E não faltaram boas disputas. E com mais de 20 mil pessoas acompanhando as corridas e os shows culturais, a Prova de Goiás abriu a temporada 2023 do Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade. Após dois dias intensos de disputas, a vitória na categoria Rally 2 foi para a dupla estrangeira, os uruguaios Federic Aislin e Martin Villetti, que subiram ao primeiro lugar no pódio com seu Mitsubishi Lancer Evolution, completando os 130 quilômetros da prova com o tempo de 1 hora, 48 minutos e 26 segundos. A segunda posição, apenas um minuto atrás, foi para a dupla Juliano e Rafael Sartori com um modelo Volkswagen Polo. Na categoria Rally 4, vitória de Luiz Stedley e Kazé Morales com o Renault Klee RS. Já na categoria Rally 5, a melhor posição ficou com a dupla Luciano Fleck e Thiago Osternak, a bordo de um Volkswagen Amp. E a próxima etapa do Brasileiro de Rally Velocidade acontecerá nos dias 29 e 30 deste mês de abril, na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul. Enquanto aqui no Brasil a marca RAN comemora o sucesso de vendas de suas picapes, nos Estados Unidos a montadora apresenta seu primeiro modelo de picape 100% elétrica, a RAM 1500 REV. Mostrada no Salão de Nova York, a RAM elétrica deverá oferecer uma autonomia para rodar até 800 quilômetros com uma carga de bateria. Equipada com dois motores elétricos, sendo um em cada eixo, a RAM 1500 REV consegue uma potência de até 340 cavalos. E a futura picape elétrica oferecerá um sistema de condução semi-autônoma de assistência ao motorista. Vocês querem dicas sobre carros importados usados? Olha só esta matéria com os especialistas da Opinião Sincera. Se você está pensando em comprar um sedã de luxo, espaçoso, confortável e principalmente barato, você precisa conhecer o Toyota Camry. Nós somos Opinião Sincera e hoje a gente vai te mostrar por que esse carro tem o melhor custo-benefício dos usados. Vendido nesta geração de 2007 até 2011, hoje tu encontra de 40 até 60 mil reais. Em 2010 ele recebeu um facelift, aonde ele veio também com alguns equipamentos a mais. Mas desde sempre ele teve projetores com xenon no farol, farol de neblina e limpadores de para-brisa automático. Esse carro mede 4,81m de comprimento, 2,77m de entre-eixos e tem um porta-malas bem generoso. São 504 litros suficientes para levar a bagagem de uma família de até 5 pessoas em uma viagem mais longa. E para justificar o status de carro de luxo, obviamente ele vem equipado com um teto solar. Não era do tipo panorâmico, mas a maioria dos sedãs não tinha este tipo de equipamento. Aqui embaixo do capô é onde está um dos itens que os entusiastas mais gostam. Ele vem equipado com um motor V6 de 3,5 litros e 284 cavalos, 35,3 kgfm de torque. É potência de sobra para empurrar os pouco mais de 1.600 kg que esse carro pesa. Ele faz o 0 a 100 em 7,4 segundos. Isso tudo acoplado a um câmbio automático de 6 velocidades e que assim, de uma forma geral, é um motor extremamente confiável. Inclusive é considerado o motor mais confiável do mundo. Porque ele já equipou vários carros da Toyota. Não só aqui no Brasil, como lá fora nos Estados Unidos e em outros países do mundo. E além dele ser um motor muito confiável, ele também tem uma manutenção muito barata. Principalmente porque ele não tem correia dentada, ele usa corrente de comando que dura a vida do motor. Mas nem tudo nessa vida são flores. Este motor aqui não é flex, ele só funciona a gasolina. E o consumo dele, bom, você já deve imaginar, né? Afinal de contas, cavalo que anda, cavalo que bebe. Ele faz em torno de 6,5 km por litro na cidade e até 11 km por litro na estrada. Mas mesmo com tanta tecnologia, as sinaleiras traseiras não são de LED, ainda são halógenas. E ele só vinha com sensores de estacionamento. A câmera de ré foi colocada à parte. Agora, se ele impressiona por fora, eu garanto que aqui dentro ele tem mais um monte de qualidades que vão te deixar impressionado. Então eu convido o Gustavo para mostrar o interior deste veículo. Aqui dentro realmente o carro é muito luxuoso. Tem materiais agradáveis ao toque no painel, nas portas. Também tem esses apliques com imitação de madeira no painel central, nas portas e inclusive no volante. Os bancos são em couro com regulagem elétrica nos dois dianteiros e também com aquecimento. O ar-condicionado é digital de duas zonas com ionizador para melhorar a purificação do ar. E esse multimídia aqui, não, ele foi instalado à parte, mas ele tinha um CD changer com 6 lugares. O volante é multifuncional, inclusive equipado com controle de cruzeiro aqui do lado direito. E a segurança também não foi deixada de lado. Ele é equipado com 6 airbags, ABS e controle de tração. E aqui atrás, obviamente, que a Toyota não esqueceu do conforto dos passageiros, né? Com muito espaço para as pernas, saída de ar-condicionado traseiro, inclusive com regulagem de inclinação do encosto do banco. Entenderam agora por que esse carro tem um excelente custo-benefício de mercado de usados? Um sedã grande, espaçoso, com muito luxo, muita tecnologia e um preço relativamente acessível. E se você gostou dessa dica, fique ligado nos próximos programas, porque nós vamos trazer mais opções de usados com excelente custo-benefício no mercado. Carros, amigos da natureza, são os veículos elétricos. O destaque de hoje, o Chevrolet Bolt, o novo Bolt que está nas ruas brasileiras. O bacana do carro elétrico é você poder acompanhar, aqui na tela, o sistema de regeneração. Por exemplo, eu vou acelerar, tá? Veja que vai a cor azul saindo da bateria para o motor, tá? Se eu tirar o pé do acelerador, olha só, mostra que está regenerando energia, ó. Do eixo para a bateria, aqui, ó. Do motor elétrico para a bateria. Então, está regenerando, está abastecendo, entre aspas. E o Bolt também tem aqui na mão esquerda, como se fosse uma borboleta, né? Um paddle shift, na esquerda aqui, que eu posso acionar e ele vai freando o carro e aí vai aumentando a regeneração da bateria. Você pode acompanhar aqui no painel também, ó. Veja só, tem a autonomia que esta carga de bateria ainda me proporciona. Por exemplo, ó, 325 quilômetros de autonomia com esta carga de bateria que estamos vendo aqui. Aqui você pode, então, acompanhar, né? A regeneração, o fluxo do gasto de bateria. Aqui tem mais detalhes também de informações para você ter. Ó, 365 quilômetros. 13,3 quilowatts por 100 quilômetros. E aqui também tem histórico, ó. Posso ver o histórico das médias, ver como é que eu estou, como é que eu estou dirigindo dentro da energia. Ó, aqui, carregando. Então, são várias informações que você tem aqui na tela que você pode acompanhar. Então, o bacana do elétrico é justamente isso. Você tem toda, todas essas opções de acompanhar como é que está sendo o desempenho, como é que está sendo o gasto da energia, como é que está sendo a regeneração de energia. Isso eu acho muito bacana nos modelos, né, dos veículos elétricos. Aqui não existe nada de alavanca de câmbio, não. Aqui temos o carregador de celular por indução. E aqui o controle de tração. Ó, assistente, né, de manutenção em faixa. Então, ele faz a leitura da faixa e mantém dentro da faixa ou avisa. Aqui nós temos, é muito simples, aqui, pequenas teclas aqui, para justamente mostrar o P de parking, quando estacionar, ou o ré, neutro, o drive. Então, é muito simples, aqui ficou bem clean, bem resolvido. Aqui também o painel, né, com as informações de ar-condicionado, volante com aquecimento. E essa tela também, ela ficou bem posicionada, ela não está saliente, não está flutuante. Ela está integrada ao painel. Pois, o novo modelo Bolt chega ao Brasil com a missão de abrir caminho para a invasão de carros elétricos da marca Chevrolet. Ainda este ano, deve desembarcar, sim, nas ruas nacionais, a versão SUV do Bolt. E aqui no Brasil, este Bolt, com um motor elétrico, né, de 203 cavalos de potência, uma autonomia que supera os 400 quilômetros. E um carro interessante de design, é um estilo hatch, com uma frente curta, uma traseira truncada, mas na parte frontal a gente já identifica, né, aquela tradição global da marca Chevrolet, aquela imagem global, né, aquela característica global da marca Chevrolet, que aos poucos está sendo adotado em todos os modelos da marca. Essa identidade global que o novo Bolt apresenta no seu design, também traz de carona um pacote de tecnologia, de segurança, muito presente no elétrico Chevrolet Bolt, e que deverá também estar presente nos demais modelos eletrificados que vão vir ao mercado brasileiro, trazidos pela marca Chevrolet. Uma viagem do Polo Norte ao Polo Sul, passando pelas Américas do Norte, Central e do Sul, com um veículo elétrico. Essa é a aventura do casal britânico Chris e Julie Rancey. Para esse desafio, com mais de 27 mil quilômetros de percurso, o carro escolhido é o Nissan Ariya, um modelo 100% elétrico da montadora japonesa. Com a tecnologia de tração integral elétrica, o modelo da Nissan ganhou suspensão elevada e caixa de rodas maiores para acomodar os enormes pneus de 39 polegadas. Justamente para melhor superar os locais de difícil acesso e de muita neve. E após o intervalo, o Volkswagen Polo Trek, que chega para ocupar o lugar do vencedor Volkswagen Gol. É rapidinho, não saiam daí. Nós já voltamos. Meus campeões, vamos falar de história. São várias opções. Mas no setor automotivo, uma das histórias mais famosas, mais tradicionais, é do automóvel Volkswagen Gol. Não é este, não. Este é o substituto do Gol. O Volkswagen Polo Trek. Vamos saber um pouco mais sobre o que vem para ocupar o lugar do famoso e tradicional Gol? Pois é, a história do automóvel Volkswagen Gol no Brasil é uma verdadeira goleada no setor automotivo. Quase três décadas com o Gol sendo o carro mais vendido, mais desejado nas ruas brasileiras. E claro que tudo tem seu fim, seu limite. E agora, então, o Gol deixou de ser produzido no ano passado. Então, saiu de linha de produção. Mas a Volkswagen preparou um substituto. Estava no banco e agora fez seu aquecimento para entrar em campo um Volkswagen Polo na versão Trek. Então, o Polo tem várias versões. E a versão Trek foi a escolhida pela Volkswagen para realmente ter os atributos e ter as características para seduzir o consumidor brasileiro fã do automóvel Gol. Ele tem um motor 1.0, 3 cilindros, 84 cavalos de potência, seguindo a tradição do Gol, justamente para destacar a redução de consumo de combustível, né? A boa média de consumo de combustível. É um carro que é de dimensões maiores que o Gol. Então, o Polo tem 4 metros e 0,7 centímetros de comprimento, um entre-eixos de 2,56 metros. Então, isso dá uma vantagem no espaço interno. Então, o Polo Trek tem mais espaço interno para os ocupantes do que tinha o modelo Gol. E, claro, que vem com porta-malas cerca de 300 litros, que é um porta-malas que não é dos melhores, mas é uma boa capacidade de porta-malas. E tem itens, como, por exemplo, equipado com 4 airbags, assistente de partida em rampa, que é bem interessante, pois essa versão Trek é um câmbio manual. E esse câmbio manual aí, numa subida, né? Numa situação de subida de lomba, a partida com esse assistente de partida em rampa é muito interessante, facilita a condução do motorista. E o carro tem um design mais robusto, mais modernizado de que o Gol. E tem boas características, boas condições, sim, de substituir a altura e marcar grandes golaços dentro do mercado automotivo brasileiro. Claro que ele acaba ficando com valores, né? Preço acima do que era praticado pelo Gol, nos modelos mais antigos do Gol, que era realmente um carro popular. Hoje, basicamente, deixou de existir a concepção, o conceito de carro popular. E aí, o Volkswagen Polo Trek chega na faixa aí dos R$ 80 mil. Justamente, um preço que fica um pouco acima do que se imaginaria o conceito de carro popular hoje no mercado brasileiro. E o Autódromo de Iguaporé foi palco da abertura do Campeonato Gaúcho de Automobilismo com várias categorias e grid cheio. E os campeões! Pois o palco da primeira etapa da Turismo 1.4 RS foi o Autódromo de Iguaporé na Serra Gaúcha. Eduardo Fuentes, com o carro New Onix, venceu a primeira prova na classe A. Na classe B, vitória de Otávio Bresolim com o HB20 da MP Race. E na classe C, a vitória foi de Thiago Bos com o Corsa 97 da Autotec. Na segunda prova do dia, o Ford Ka de Bruno Fernandes venceu a bateria com o carro da equipe Bastos Racing. Nos novatos, Thiago Bos levou mais uma. E na classe B, Juca Bassani venceu com o Toyota Etios da RS Sports. A terceira prova foi toda da equipe RS Sports. Com a vitória de Dudu Fuentes na classe A. Na novatos, o Anderson Beissola venceu com o seu Toyota Etios nº 22. E na classe B, Juca Bassani venceu novamente, fechando as três vitórias do time RS Sports. Na quarta corrida, William Louvera, estreando com o seu novo Onyx Joy da Kart Sul, largou da pole position e se manteve na ponta até a vitória. Tanto na geral, quanto na classe B. Na classe A, vitória de Guto Rota com o New Onyx da Autoracing. Enquanto que na classe C, Toco Júnior venceu na estreia de seu novo Chevrolet Prisma da equipe Silva Racing. Depois das quatro corridas, a vitória, na soma dos tempos, acabou ficando nas mãos de Bernardo Cardoso com seu Toyota Etios. Na classe B, Juca Bassani, também com o Toyota Etios, venceu, provando a excelente fase tanto como piloto, como também do modelo da fabricante japonesa. Na Novatos, Thiago Boas levou o melhor com um excelente desempenho a bordo de seu Chevrolet Corsa. E entre os veteranos da classe Master, vitória de João Santana com o segundo posto para Davi Oliveira e o terceiro lugar de Icaro Chons. E o próximo desafio da Turismo 1.4 será nos dias 13 e 14 de maio em Cascavel, no Paraná, com a etapa do Brasileiro da Categoria A. E nós estaremos lá, meus campeões! A Ford anunciou nos Estados Unidos o projeto Blue Oval City como sendo o primeiro complexo de produção de veículos e baterias com carbono neutro da Ford. A meta da empresa é ter todas as suas fábricas no mundo abastecidas com eletricidade renovável e livre de carbono. Com investimento de 5 bilhões de dólares, o projeto T3 pretende fabricar veículos elétricos revolucionários, iniciando por uma picape elétrica totalmente nova já a partir de 2025. A cidade do Oval Azul será construída no TNC com uma capacidade para montar 500 mil veículos elétricos por ano. Seu padrão inédito de eficiência vai permitir uma área de montagem 30% menor que as atuais fábricas de automóveis. Meus campeões! Chegando aqui na Hyundai Carway da Avenida Ipiranga 5570, porque tem abril especial. Muitas atrações, muitas promoções, condições realmente imperdíveis. Como, por exemplo, a supervalorização com bônus de até R$ 8 mil no seu usado na troca de um HB20, de um Creta, toda a linha Hyundai Brasil, meus campeões! Garantia de 5 anos! Uma das melhores relações de custo-benefício na hora da compra do carro. E a tecnologia em Hyundai, hein? Pacote tecnológico presente tanto no HB20 como no SUV Creta, condições semi-autônomas, desempenho, segurança, tudo isso. É, e esse mês de abril realmente com grandes vantagens para o cliente da Carway. Além de modelo Creta, que você pode vir, fazer o test drive, conhecer o carro, conhecer e acelerar também o HB20 na Carway. Aqui onde estamos, Avenida Ipiranga, 5570, mas o grupo Carway tem também em Canoas, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, então fique ligados! Pensou em Hyundai, pensou em Creta, pensou em HB20, vá até uma Carway e faça um test drive, conheça e faça a sua negociação. E a marca Aleman Audi, que tem na família e-tron os destaques dos carros 100% elétrico, também tem a opção dos veículos híbridos. Vamos conhecer um pouco mais sobre os modelos híbridos plug-in do Audi Q5? Audi Q5, meus campeões, é híbrido! A gente tem falado muito da família e-tron. Hoje vamos falar do Q5 híbrido, tecnologia muito forte, muito presente, que dá essa versatilidade de uso, mas quem anda nesse carro? Olha aqui, Ricardo Gens, e aí meu campeão? Ah, está no campeão, brasileiro. Está fácil a vida para andar no Q5 híbrido? Está fácil, está bem bom, está bem bom. A Audi vem com essa força da Q5 híbrida, chegou muito bem no mercado, nós estávamos precisando do nosso portfólio, um carro desse porte, híbrido, então os clientes estavam pedindo, chegou no momento certo. E o carro é excepcional para andar, tem a oportunidade de rodar e viajar com um carro igual a esse, que a empresa me prestou. Então, economia, barulho, muito baixo, virabilidade maravilhosa, excelente, e essa versão Sportback que traz uma esportividade muito legal, uma pegada diferente, é bem diferente. Ô Ricardo, vamos fazer, chamar os universitários também? Vamos chamar os universitários, aqui do lado, o Emerson, nosso consultor de vendas. Tá, explica para a gente, híbrido, como é que funciona, motor gasolina, elétrico, como é que é? Exatamente, o híbrido tem dois motores, no caso do Q5, ele vem equipado hoje com um motor a combustão com 252 cavalos, mais um motor elétrico de 140 cavalos. A combinação desses dois motores gera um dos 367 cavalos de potência no Q5, tá? E o motor elétrico, por ele ter essa, essa versatilidade de tu pisar, ele já acelerar, ele contribui muito para o torque também do carro. Então, além do conforto, como o Ricardo falou, a economia, tudo, tu também tem um carro bem esportivo, caso tu queiras andar. Esse carro gera 50, quilos de torque, que é um... é bastante. Por pegar uma ficha técnica de um Q8, que é um motor V6 e um carro maior, ele também tem os mesmos 50 quilos de torque. Então, tu tens um carro confortável, extremamente econômico, né? Lindo, com essa carroceria Sportback, que nós temos aí a pronta entrega, sempre bom falar. Espaço interno, espaço interno e esportividade. É plug-in, né? Plug-in. Posso abastecer, entre aspas, na minha casa, tomada normal da casa. Exatamente. Enquanto tu tá dormindo, teu carro tá enchendo o tanque, né? Pra te usar eles no dia a dia, né? Como o Ricardo falou, né? Então, esse carro gera aí uns 50 quilômetros, mais ou menos, de autonomia, conforme o pé, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tocada. Né? Depende da tocada. O pé e depende, na cidade, na cidade, ele vai reduzir, né? Mas na estrada, é uma beleza, né? Emerson, a família Q5 híbrida, quais os modelos? As versões? Sim, o Q5 híbrida, ele tem duas carrocerias, tá? O versão SUV e o versão Sportback, né? Dentro dessas carrocerias, tem duas versões, que é a versão Performance, que é a versão intermediária, e a versão Performance Black, que é a versão top de linha. As duas versões nós temos hoje aqui no nosso showroom, aproveito e convido vocês a conhecer, fazer um test drive no carro, que é muito importante. Estamos trabalhando com, abrindo loja nova, estamos acreditando muito no mercado, né? São duas lojas novas, uma em Caxias do Sul e uma em Porto Alegre, Caxias do Sul praticamente nova, praticamente pronta Caxias do Sul, e agora uma loja nova em Porto Alegre, lindíssima, vai ficar em maio, se tudo correr bem, a gente já inaugura. Então, estamos acreditando no mercado, como sempre, o Google Top Car acredita, e vamos crescer neste ano. Maravilha! Ricardo, obrigado, parabéns pela visita. E o nosso universitário Emerson, obrigado, 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 ele sabe tudo mais um pouco. Mais um pouco, exatamente. querem saber mais ao de Top Car nos campeões. Chegamos ao final do Band Motores de hoje, e não esqueça de se inscrever e nos acompanhar em nossos canais no YouTube. Band Motores, com os programas completos, todos os finais de semana, e o canal Olá Campeões, com César Bresolim, e muitas reportagens do nosso automobilismo. Nos encontramos no próximo fim de semana, aqui na tela da Band. Até lá! Tchau! 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 Tchau!